Música Senhora Moçara, boa noite! Boa noite, Josué, Mr. Claros! Boa noite, meu povo! Boa noite, Focalzinho! Música Senhora! Música Sei que seu coração falou de mim Sei que ele falou que eu tô fazendo falta Ele falou também que se evita é difícil Mas os detalhes dos amigos não tão ajudando Sei que seu coração gritou por mim Música Na última noite eu recebi ele que o DJ tocou Pra piorar era a queda que a gente dançava A saudade bateu em você chorou É, eu sei tá difícil E se me perguntar Como eu sei tudo isso É que eu também passei Por esses maus do carro Sofri, chorei, largado E não te esqueci Não, 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 não Também passei E te liguei Me bato fora de hora E nem se tá subindo agora Ligando a cobrar Chorando e querendo me amar Chora, seu coração! Música Sei que seu coração gritou por mim Música 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 Só os apaixonados Vamos dançar moçada Essa é boa Música Hoje é dia de festa Música Música Mas estiloso como a mim Só tenho Safadinho Pegador Só tenho Um playboy que tira onda Só tenho Uns dois de tudo Me enverga Tudo querendo ser Mas estiloso como a mim Só tenho Um safadinho Pegador Só tenho Um playboy que tira onda Só tenho Uns dois de tudo Me enverga Tudo querendo ser Eu te falei Sou um cara descolado Eu sou o rei Eu tô na pista, eu tô ligado É morador Eu tenho todas do meu lado Quem me conhece Diz que eu sou um homem safado Mais estiloso com a mim Só tem eu, safadinho tragador Só tem eu, um playboy que tira onda Só tem eu, um playboy que tira onda Nunca me derrubo, tudo querido Sei eu, mais estiloso com a mim Só tem eu, safadinho tragador Só tem eu, o playboy que tira onda Só tem eu, o bote de tudo me derroito Tudo bem do seu Mais estiloso igual a mim Só tem eu, o safadinho e pegador Só tem eu, o bote de tudo me derroito Tudo bem do seu Mais estiloso igual a mim Só tem eu, o safadinho e pegador Só tem que levar que tira a rola Só tem que usar de tudo Me ver que todo lugar é do seu Eu te falei Sou um cara de seu lado Eu sou um rei Eu tô na pista, tô ligado Namorador Eu tenho todas do meu lado Quem me conhece Me diz que eu sou um homem sapado Mas estilos gome Só tenho sapatinho empregador Só tem um preparo que tira a rola Só tenho os dois de tudo me pega Tudo querendo ser Mais estilos gome, só tenho sapatinho empregador Só tenho os dois de tudo me pega Tudo querendo ser Chora demais! Boa noite gente! Ronda uma música romântica pra nós, Josué? Tô simbora! E vamos desejar feliz aniversário ao Caucauzinho. Rebaixado, irmãos! Você me dá um beijo e pede pra esperar. Entra no seu banco, diz que já vai se deitar. Deixa a porta aberta, vai tirando a roupa. Eu fico olhando tudo com água na boca. Mas esses minutos parecem bem mais que uma hora. Você não vem, você demora e fica adiçando seu corpo inteiro. Então o desejo de amar e se deita, meu bem. Não consigo esperar, não tem outro jeito. Mergulho também com você no chuveiro. E esse amor molhado, faz tudo acontecer. Você me deixa de sapo pra te dar mais prazer. Eu fui com espuma, com seu corpo nu. Eu fui com espuma, com seu corpo. Eu fui com espuma, com seu corpo. Eu fui com espuma. Amar demais Mas esses minutos parecem bem mais que uma hora Você não vem, você demora E fica precisando seu corpo inteiro Então o desejo de amar incendeia meu peito Não consigo esperar, não tem outro jeito Ergulho também com você no chuveiro E esse amor no olhado Mas não acontecer Você me deixa de salto Pra te dar mais prazer Eu cubro com espuma O seu corpo Mas não embaixo do chuveiro Amor com cheiro de shampoo E esse amor no olhado Faz tudo acontecer Você me deixa de salto Pra te dar mais prazer Eu cubro com espuma O seu corpo Nós dois embaixo do chuveiro Amor com cheiro de shampoo Se embora é pra mais demais Se embora é pra mais demais Que sorte gostou Eu cubro com cheiro de shampoo Eu cubro com cheiro de shampoo Eu cubro com cheiro de shampoo E com jeitinho Me tire para dançar Nascer na silva Ela se aconchegar Segundo o papo Pra derrubar a minha Sua remédia Já pega na sua mão Terceiro é um cheiro Pra sentir o seu perfume Olhando as outras Pra ela se desirou O quarto é brincar O escurinho Ser um homem mau E era um chapéuzinho O quinto tem que ser bem safadinho Presta atenção agora O cesto manda a mão Ela não vai te esquecer E só não tem Repita a dança E sente que ela gostou Aragar no chão De meu amor Sente o toque Ela fala de paixão Fala somente Das coisas no coração Oitavo mandamento Diz para jurar E ser fiel Até a morte lhe levar O nono você diz Que vai voltar Diz que amanhã Vai telefonar E o décimo Deixa ele esperar O três mandamentos Do amor Para conquistar uma mulher Tem que ter carinho Tem que ter gentil Tem que dar aquilo que ela quer O dez mandamentos Do amor Para conquistar uma mulher Tem que ter carinho Tem que ter gentil Tem que dar aquilo que ela quer Tem que ter carinho Tem que ter carinho Segundo é papo Para derrubar a vida Sua lindete já pegou Na sua mão Terceiro é o cheiro Para sentir o seu perfume Olhando a solta Para ela sentir ciúme O quadro é brincar No escorinho Seu homem mau E ela é chapéuzinho O que não tem que ter carinho E ela é chapéuzinho Preste atenção Agora o futuro mandamento Ela não vai te esquecer O seu homem Repita a voz Se sentir que ela gostou A hora que ela chante Meu amor Sétimo toque E ela fala de paixão Fala somente Descresar o coração Oitavo mandamento Diz para jurar Que sua fiel Tem a morte me levar O mundo você diz que vai voltar Diz que amanhã Vai telefonar E o derrubar Deixa ela esperar Os dez mandamentos do amor Para conquistar uma mulher Tem que ter carinho Tem que ter gentil Tem que dar aquilo que ela quer Os dez mandamentos do amor Para conquistar uma mulher Tem que ter carinho Tem que ter gentil Tem que dar aquilo que ela quer O Marcos e isso é forró Olha gente Olha que pecado o som Segura Com o Marcos e isso Ao vivo Segura o prefeito Aí Te dei meu coração Já mandei carta de meus flores E você ainda quer brigar comigo Eu me ouvindo Eu me ouvindo Eu me deparo E você em troca Só me dá castigo Eu não aguento O pobre coração Hoje eu acordei mais cedo Eu morrendo de amor Eu morrendo de amor Quando eu digo que é verdade Eu sempre estou mentindo Eu resolvi parar Pra não bastar isso de uma vez por toda Por favor não liga Já estou com outra Que me dá carinho Amor e adição E você não deu não Sua mãe falou E quando me perdi Seria da valor Falei que não é dignado Meu amor Pagou pra ver Quebrou na cara Pagou pra ver Quebrou na cara Pagou pra ver Quebrou na cara Agita, coca, o presente Cobertura, agita, coca Te dei meu coração Já me mandei cada diretor E você ainda quer brigar comigo Eu não aguento Eu não aguento O pobre coração Hoje eu acordei mais cedo E eu morri pelo espelho Eu morrendo de amor Quando eu digo que é verdade Eu sempre estou mentindo Eu resolvi parar Dá um bastante surto Uma vez por toda Por favor não liga Já estou com outra Que me dá carinho Amor e adição E você não deu não Sua mãe falou Que quando me perdi Seria da valor Falei que não é dignado Meu amor Pagou pra ver Quebrou na cara Eu resolvi parar Dá um bastante surto Uma vez por toda Por favor não liga Já estou com outra Que me dá carinho Amor e adição E você não deu não Sua mãe falou Que quando me perdi Seria da valor Falei que não é dignado Meu amor Pagou pra ver Quebrou na cara Pagou pra ver Quebrou na cara Pagou pra ver Quebrou na cara Um abraço Um abraço Fice prefeito Lezão Alô 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 Fala comigo Alô 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 Se esquecer Não consigo Alô 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 Liga e nem atende mais Chama e soga, se apostar Diz pra mim qual a razão Por que não quer me atender Se fez o teu coração Se apaixonar por você Não é justo nunca mais Quero ouvir a sua voz Juro que não ligo mais Se dizer que não pense em nós Alô, 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 fala comigo Alô, alô, se esquecer não consigo Alô, 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 bora, bora, bora Me falou foi bom demais Inesquecível especial Ligo e nem me atende mais Chama e soca, se aposta Diz pra mim Diz pra mim qual a razão Porque não quer me atender Se fez o meu coração Se apaixona por você Não é justo nunca mais Quero ouvir a sua voz Juro que não ligo mais Sem dizer que não tem senhora Alô, alô, alô Fala comigo Alô, alô Esquecer não consigo Alô, alô Alô, não vai doar não Alô, alô De zoar no coração Simbora Valeu Alô, gente Vamos ver quem conhece essa música então Pra nós já ir quase encerrando já E hoje tem várias apresentações Simbora vai ser É Marcos Vinicius ao vivo Ah, eu já não sei o que fazer O guru derrapa com o salário atrasado Ah, eu não tenho mais o que torrer Já fui descansado quando levou meu carro Agora vou conversar com ela Será que ela vai me querer? Agora eu vou saber a verdade Se é dinheiro, é amor ou publicidade Eu não tenho carro, não tenho teto E se ficar com o lepo é que gosta O meu Ah, 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 lepo, lepo É tão gostoso Ah, 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 lepo, lepo Simbora Ah, eu já não sei o que fazer Por terra, patro, salário atrasado Ah, eu não tenho mais onde morrer Já fui despejado, o banco levou meu carro Agora eu vou conversar com ela Será que ela vai me querer? Agora eu vou saber a verdade Se é dinheiro, é amor ou publicidade Eu não tenho carro, não tenho pé E se ficar comigo é porque gosta Do meu saco Leco, leco É tão gostoso Valeu Vinicius da iluminação, abraço Gente, agora pra saideira do Marcos Vinicius Eu queria fazer um modão que é a cara nossa sertaneja Vamos encurtar o repertório É, o pessoal quer ouvir o grito da sanfona aqui? Então vamos encerrar Vamos encerrar o Marcos Vinicius aqui agora Com o modão sertanejo Vamos lá, moçada Eu quero beber uma pinga ao vivo naquela barraqueira Simbora Simbora, madame Você me pede Nessa noite que estamos mudos Que eu fique e que faça você feliz Peço desculpas Mesmo chorando eu abro a porta O seu destino infelizmente eu não vi Agora resta partir Agora resta partir vida minha Eu tenho que deixar você aqui Quando confesso que sem você não vou dormir Vamos ver quem conhece essa outra Não sei de onde vim Não sei pra onde vou Perdi a memória Não sei quem eu sou Estou preso no quarto Com graves de aço Estão dizendo que matei por amor Não lembro o que fiz E quem eu matei Meu nome eu não sei Assino com um X Meu Deus Meu Deus não fiz nada Que fosse errado Não sou culpado Me tirem daqui Eles pensam que estou fingindo Mas é a mais pura verdade Perdi o sentido de tudo Minha mente está apagada Hoje é o dia do meu julgamento Estou doente Não lembro o passado Não tenho nenhuma resposta Certamente serei condenado Marcos Vinícius Ao vivo pra você Nesta longa estrada da vida Estou correndo e não posso Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Mas o tempo cercou e estrada E o cansaço meto me morro Minhas vistas se escureceram E o final da corrida chegou Ah, sofone aqui, This story Esse é o exemplo da vida Para quem não quer compreender Nós devemos ser o que sou É aquilo que vem merecer Nós devemos ser o que somos É aquilo que vem merecer Mas o tempo cercou, me estrada E o cansaço, o medo, me flou E as vistas se escureceram E o final dessa vida chegou Valeu, gente! E pra encerrando Obrigado, gente! Valeu mais uma vez! Valeu mais uma vez! Valeu mais uma vez! Valeu mais uma vez! Sou da madrugada Eu canto esta serenada Para ti, oh minha amada Não sei se estás dormindo Ou se estás acordada Somente com meu violão Confesso-te, oh minha amada Confesso-te esta canção Nesta noite em doarada Você sabe, mulher, você sabe Você sabe, mulher, você sabe O motivo que vivo cantando Você sabe, mulher, você sabe Porque às vezes canto chorando Obrigado, Ferreira, o secretário Obrigado, Luiz Obrigado, prefeito E a gente termina, gente! Obrigado a vocês! Quem gostou, não grita! Obrigado! Valeu, gente! E não só faz barulho! Obrigado, Luiz